Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, de três semanas pra cá, eu resolvi aprender a fazer edição de vídeo, a fazer controle de áudio e vídeo, de fazer live, gravar conteúdo pra Instagram, gravar conteúdo pra YouTube, e eu não sabia absolutamente nada de como fazer isso. Então, meu objetivo principal no início foi fazer sem pagar nada, 0800. E aí, uma das dificuldades que eu tive foi produzir conteúdo simultaneamente pra o Instagram e pra o YouTube, que tem formatos de vídeo e proporções distintas. O Instagram, vocês já devem ter percebido, ele é vertical, é uma proporção 9x16, e o YouTube é um formato Full HD, ou 4K, mas é um formato 16x9 em geral. Então, eu vou dar essa dica pra vocês agora. Como fazer pra gerar esses dois formatos de conteúdo simultaneamente, mesmo se você estiver fazendo uma live, sem precisar de edição? Você já vai gerar o conteúdo nos dois formatos. Se essa dica servir pra você, deixa o teu joinha, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, ajuda a gente a ganhar seguidores, a ganhar relevância, e a produzir mais conteúdos pra vocês. Então, é muito simples. Você vai usar um software, um software livre chamado OBS Studio, que já é o queridinho de muita gente que faz streaming, produz conteúdo pra internet. O que talvez você não saiba, é que dá pra usar duas instâncias simultâneas do OBS. Você pode abrir uma instância do OBS configurado no formato do Instagram, e outra instância configurada no formato do YouTube. E se você quiser, você pode também fazer a live simultaneamente. O meu objetivo, no caso, era fazer a live pro Instagram, mas ter um segundo OBS gerando um arquivo de vídeo pra eu editar depois pro YouTube. E é isso que eu vou ensinar a você agora. Vem comigo! Então, gente, uma das coisas que eu descobri depois de pesquisar em vários fóruns que tratam sobre o OBS, as dicas que eu encontrei, foi de que você precisa copiar a pasta do OBS e gerar uma cópia dela, tá? Deixa eu localizá-la aqui. Tá aqui, OBS Studio, que é a instalação padrão do OBS dentro da pasta Program Files. Então, eu gerei uma cópia dessa pasta, chamei de OBS Studio 2, e no meu desktop eu já tinha um atalho pra a instalação padrão do OBS. O que eu fiz foi criar um segundo atalho, esse aqui, pra segunda instância do OBS, que eu coloquei na outra pasta. Um atalho pra este programa. Então, eu tô com dois atalhos aqui, apontando pra duas instalações, pra duas pastas de OBS distintas. Uma outra dica que eu aprendi, depois de pesquisar bastante, é que você deve alterar o atalho e colocar no primeiro atalho essa opção, menos, hífen, multi. E no segundo atalho, você deve colocar a opção hífen, multi, espaço, hífen, portable. Essa primeira opção, ela permite que você abra duas instâncias do OBS. A segunda opção permite que esse atalho aqui, essa segunda pasta, com esse segundo OBS, tenha uma configuração distinta do OBS que tá na primeira pasta. Eu, particularmente, acho que essa configuração, ela não é mais necessária. Talvez tenha sido necessária no passado pra outras versões de OBS. Mas agora, é possível você abrir duas instâncias de OBS a partir da mesma pasta de instalação. Se você abrir a primeira instância, ela vai abrir normalmente. E quando você abrir a segunda instância, ele vai perguntar pra você se você quer executar, realmente, de fato, uma segunda instância de OBS. Então, você responde que sim. E aí, você vai ter duas instâncias de OBS rodando. Eu não fiz o teste executando o OBS da mesma pasta, da mesma instalação, duas vezes. Eu preferi deixar separado mesmo, e acho que isso pode ajudar mais do que atrapalhar, já que existem registros disso na internet. Como é que você faz pra configurar o OBS pra fazer o streaming pra o Instagram? É muito simples. Basta você ir na área de configurações e, em vídeo, colocar um formato vertical, no caso, 1080x1920, tanto na resolução base quanto na resolução de saída. E pra fazer o streaming pra o Instagram, você vai usar a aba Transmissão, onde você terá que selecionar serviço personalizado, colocar o endereço do servidor do Instagram e a chave de realização do streaming. O Instagram é uma plataforma fechada. Ela é concebida pra que você produza conteúdo no próprio celular. Só que existe um aplicativo bem legal chamado Yellow Duck. Cadê ele? Tá aqui. O Yellow Duck, ele faz o seguinte. Ele vai entrar em contato com os servidores do Instagram e capturar qual o endereço do servidor de streaming do Instagram e qual é a chave que você deve usar. Você simplesmente vai copiar esse endereço e colocar nas opções do OBS. Você vai colocar tanto o endereço do servidor quanto a chave de transmissão que o Yellow Duck passar pra você. Percebam que eu tenho essa instância de OBS à esquerda configurada pro Instagram. Ela tá configurada de forma vertical. O que você pode fazer, que eu acho que é bastante prático, é salvar o perfil. Você exporta pra uma pasta esse perfil. E você exporta também a coleção de cenas. Nesse caso, eu exportei aqui pra esse arquivo. E aí você vai ter a configuração do seu ambiente de OBS pra o Instagram já salva no seu disco. Você vai fazer a mesma coisa com a segunda instância configurada pro YouTube. Você deve perceber agora que eu já tenho essa instância configurada, eu já tenho tanto o perfil quanto a coleção de cenas salva. E aí eu só tô alterando pra o perfil e pra coleção de cenas adequada. No caso do streaming, é basicamente a mesma coisa. Você vai selecionar o serviço do YouTube e vai pegar essa chave nas configurações do YouTube. Já nas configurações de vídeo, você deve colocar o formato mais adequado pro seu YouTube. Se você grava em 4K, então a resolução de tela deve refletir isso. No meu caso, em Full HD 1920x1080. Então quando você iniciar a transmissão nesse botão, o teu OBS vai começar a mandar os dados pro servidor que tá configurado. Seja o servidor do Instagram, seja o servidor do YouTube. Então você pode iniciar a transmissão nas duas instâncias simultaneamente ou iniciar a gravação nas duas instâncias simultaneamente. E vai funcionar lindo. Maravilhosamente bem. E aí, gostou? Se essa dica for o YouTube pra você, deixa teu joinha aí embaixo, por favor. Coloca teu comentário, se inscreve no canal. Ajuda a gente a ganhar relevância e a produzir mais conteúdos legais como esse pra vocês. Um abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima.